Penso que no mercado de trabalho ele está um bocado difícil, já derivado ao tempo, o tempo não tem ajudado para as pessoas, pelo menos todas as pessoas sabem, o setor da construção é um setor muito para as pessoas pós-portugueses que vêm para aqui agora recentemente e desde já deixo aqui o apelo às pessoas quando pensarem em vir para o Luxemburgo tem que refletir um bocadinho antes de decidirem de vir para o Luxemburgo porque as coisas não são assim tão fáceis como as pessoas dizem. Eu tenho tido grandes problemas com certas pessoas que têm um contrato de trabalho mas não sabem bem qual é a diferença entre um CDI e um CDD sobre um contrato de ordem determinado e um contrato de ordem indeterminado e isto é um problema para as pessoas porque os contratos de trabalho aqui no Luxemburgo não são os mesmos que em Portugal. As pessoas depois vêm para aqui com aquela intenção de irem para os trabalhos de interimers e enquanto houver trabalho não há problema nenhum, mas quando não há trabalho eles não recebem. São pessoas que só fazem descontos enquanto estiverem no interimer, deixando-se estar o interimer tem que pagar a segurança social do bolso deles. Quer dizer, para pagar a segurança social do bolso deles eles têm que ter revenues, dinheiro que entra para poderem pagar e se passam 3, 4 meses é um bocado difícil e não é fácil. Foi por causa dessas coisas que eu falei com o nosso Presidente, o Patrick do Rio, e disse-lhe que era fundamental abrirmos um escritório em português e fundamental fazer uma secção tudo portuguesa. Futuramente vai-se meter as outras nacionalidades, mas desde já deixo aqui um apelo, dia 11 de abril é a abertura oficial do LCGB português e convido todos os portugueses a estarem presentes em Lorenzweiler a partir das 7 horas, depois no fim vai haver comida e bebida, mas vai ser a partir desse dia oficial. Já temos no Embarçabilos, sou eu que estou à frente do escritório, começou do zero e está a trabalhar muito bem, está aberto todas as quintas-feiras das 17h até às 19h30 e com o meu número de telefone. podem me contatar a qualquer hora, a qualquer dia, incluindo sábados e domingos, eu posso deslocar-me ao escritório para ajudar as pessoas em devido tempo. Eu chamo-me Reinaldo Campolargo e o meu número de telefone é o 621-26-2010. Obrigado. 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 Obrigado.